Kerk, começa o jogo aqui em Barueri, olha a Fofão, Sheila chegou, primeiro ponto São Caetano. Jota, ponto de número 400 da Sheila na Superliga, 318 de ataque, 53 de bloqueio e 29 de saque. Olha aí a Sheila nesta fantástica jogadora do vôlei brasileiro e mundial. A informação da Janaína Xavier, sacou a Fofão, Carol preparou, Thaísa coloca no chão, 1 a 1. São os primeiros momentos da partida, Osasco se ganhar o jogo vai para a decisão com o Rio de Janeiro. São Caetano vencendo, teremos na terça-feira o terceiro jogo em Osasco. Sacando a Sassá, segundo ponto São Caetano. 2 para São Caetano, 1 para Osasco nesses primeiros momentos no jogo. Aí para sacar a Mari, a nossa Ouro Mari. Saiu, não, não saiu, passe não. E aí a bola ficou para Ed, uma bola de cheque para Ed, na terceiro ponto São Caetano. Jota, o jogo de São Caetano tem que ser esse, o saque forçado para ter dificuldade do time de Osasco. E contar aí como a Janaína disse, a importância da cheira é mostrada na quantidade de pontos que ela faz durante o campeonato. A Natália já mostra a potência dela, chega na diagonal, mesmo bloqueio montado em cima dela e pesado com a Edna e a cheira ela consegue passar. Essa bola de ponta da equipe de Osasco, jogando com a Natália na entrada de rede, passando, porque ali está jogando de oposta. A Natália que jogou o campeonato todo nessa posição, também pode fazer diferença. Sacou a Thaísa Amari, teve muita dificuldade na recepção, não fez o passe, você está revendo. E aí, Osasco empata 3 a 3. Selefinais do Campeonato Paulista, hoje 10 para as 4 da tarde, tem a segunda semifinal, Corinthians e São Paulo. Fofão. Olha a defesa da Sassá. Fofão. Sheila parou no bloque. Edna parou no bloque. Lia estava sozinha do bloqueio ali no meio de rede. E ela estava em uma posição que ninguém esperaria que ela tivesse. Ela foi no meio de rede, sobrou aquele contra-ataque, ela foi marcar a Edna. E ela seria obrigada, responsável pela marcação da Deise, que está na entrada de rede. Osasco virou para 4 a 3. Olha, Fofão. Arbitragem está definindo o quê? Um toque na rede da jogadora de São Caetano. E o toque na rede da Fofão. Você está revendo, ó. Toque da Fofão. Quinto ponto, Osasco. Osasco virou o placar e já abre 5 a 3. A partir das 3 horas da tarde, o Tanaharia aquecendo Corinthians e São Paulo. E depois do jogo tem o troca de passes com cobertura de todos os estaduais. Thaísa, Mari, Fofão, passou pela Edna. Bloqueio trabalhou. Olha, Fofão. O bloqueio estava lá, mas a bola saiu, né? Na bola da Deise, é ponto para o São Caetano. Quarto ponto. Está aí para sacar a Edna. 1,87m. Sassá. Carol Linha do Madiabonal em cima da Fofão. Na verdade, a Fofão estava com a Sheila nessa bola aí, né? A Lia, Jota, ela tem uma importância muito grande no time, além de ser uma canhota, atacante, mas ela dá uma inflamada no time, né? Ela joga muito vibrante dentro de quadra e acaba incendiando as outras jogadoras. 6x4 para Osasco. Sacou o Lia. Suelen fez o passe. Fofão trabalhou lá com a Andrea. Camila Braites esboçou uma defesa ali, mas é ponto para o São Caetano. Essa é uma jogada que a Fofão pode explorar bastante com o passe na mão, né? Tem que contar com o passe na mão. Jogar com as meias de rede. Tanto a Andrea quanto a Edna. Ela tem boas jogadoras na extremidade, a Mara e a Sheila, mas precisa liberar essas jogadoras com boas condições para ataque, né? Com menos bloqueio na frente. Belíssimo saque da Sheila. O passe saiu. E a Sheila depois ainda tentou defender, mas o Osasco vai a 7 pontos. Esse é o segundo jogo das semifinais. Nesse confronto, né? São Caetano e Osasco. Osasco e São Caetano. Primeiro jogo, Osasco fez 3x1. Primeira partida teve a duração de 2 horas e 7 minutos. Para fora. Saque da Natália. Saiu. É ponto para o São Caetano. Sexto ponto. Olha, nesta madrugada tivemos um feito inédito do surf brasileiro. E a Silvana Lima foi campeã da segunda etapa do Mundial de Surf na Austrália, que é o mais antigo circuito mundial de surf, né? Lá em Bell City. Parabéns à Silvana Lima e ao surf brasileiro. Bell City. Tivemos, portanto, o primeiro tempo técnico, 8 para Osasco, 6 para São Caetano, nesse primeiro set. É um jogo onde poderemos ter Osasco finalista. Ou não, né? São Caetano ganhando. Queremos o terceiro jogo, terça-feira, em Osasco. Chega a Lia. Ponto para Osasco. Nono ponto. Aí é dificuldade do São Caetano colocar a bola no chão direto. Toda bola está pegando o bloqueio, dando um contra-ataque para o time de Osasco. E está sendo bem aproveitado. A Lia faz mais um ponto no jogo. Aí é o terceiro dela. Vai sacar a Denízia. A Denízia tem 1,86m. Suellen passou. Fofão. Mari. Lá no fundo. Uma bola que não teve potência, não, né? Foi do jeito. É, e teve um erro de posicionamento de defesa da equipe de Osasco. A Lia sobe para a cobertura e atrás a Denízia. Pode ver a reclamação de todas as jogadoras. A Denízia tem que cobrir essa paralela porque a Carol é um pouquinho mais baixinha. Tem que ter duas jogadoras atrás dela. Sacou a Andréia. Carol! Toma a segunda da Carol Buquete. Ela fez muito disso no primeiro jogo, né, Alê? Fez bastante. E eu sou muito a favor dessa bola. Olha, ninguém se preocupa com ela. Ela virou a primeira. O bloqueio vai ter que se preocupar com ela. É uma atacante a mais para dar trabalho para o bloqueio de São Caetano. Três pontos a vantagem em Osasco nesse primeiro set. Sacou a Carol. Saiu o passe não muito bom para a Fofão. Chegou Sheila do corredor e mandou a bola para fora. Décimo primeiro ponto, Osasco. Técnico Tite, do Internacional, a convidado de Galvão Boeira. Amanhã, nove da noite, no musical Nando Cordel. Tempo pedido pelo técnico Chicão, Jorge. Vamos ouvir o Chicão. Aqui, promocionando essa informação paralela. Segunda coisa, passar na rede é prioridade para cá ou não? Não, então para que vir para cá com a Carol na segunda voltada? Eu tenho o que esperar aqui. É meio saída, meio saída. Veja, não, tudo bem, você vê, mas eu não quero que saia antes, que aí ela vem longe, a gente pega as boas de segunda. Não vai marcar para cima, então você vai dar só um passe para pegar aqui. Tranquilo, vamos jogar, galera. O Chicão já pediu um tempo e acabou de falar assim, vamos nos preocupar com a Carol. A Carol, a canhota, pode virar de segunda e está falando para a Edna. A Edna não precisa saltar para pegar a Carol. Ela tem uma boa estatura, esticou os braços e já vai marcar essa bola de segunda da Carol. foi o pique do Chicão. E também tem que subir um pouquinho mais a defesa. Quer dizer, a bola de segunda mexe muito com o sistema defensivo da outra equipe. E o Osasco de 11 pontos, 2 foram de bloqueio. O pessoal teve que buscar essa bola. Chega a Mari. Tocou na fita, bola boa, ponto para o São Caetano, vai a 8 pontos. A Joana trouxe a informação dos dois pontos de bloqueio do time do Osasco. E pode reparar em todas as imagens, o bloqueio está sempre duplo da equipe do Osasco. Nunca está pegando um bloqueio quebrado. Quer dizer, o time está tocando na bola e dando contra-ataque. Está marcando muito bem o time do São Caetano. Carol. Chegou a Sassá. Mais uma bola que toca na fita e desarruma tudo lá do outro lado. E mais uma vez, Jota, um contra um. Bloqueio quebrado. Porque a Carol começou jogando com a Thaísa e com a Denise pelo meio. O bloqueio começa a se preocupar. Vai ter que queimar, correr atrás das jogadoras de meio do time do Osasco. Sassá. Mari. Fofão. E aí o bloqueio. A Thaísa estava ali. A Thaísa que tem 1,96 metros. É o décimo terceiro ponto, Osasco. É o terceiro ponto de bloqueio. Primeiro da Thaísa no jogo. Estamos no primeiro set aqui em Barueri. 13 a 8, Osasco. Sassá. Mari. Fofão. Sheila. Nono ponto, São Caetano. Primeiro jogo foi 3 a 1 para Osasco. Com 18 a 25. 25 a 14. 25 a 21. E 29 a 27. Veja aí a Carol. Está aí a Sheila sacando a Mari. Saiu o passe. Thaísa lá no fundo. Mais um ponto para Osasco. Aí mais uma vez a Carol variando a jogada. Ela já está acionando bem a jogada de meio. Olha como a Thaísa vem por cima com velocidade em cima da Edna e consegue fazer mais um ponto. 5 pontos a vantagem. 14 a 9. Osasco na frente. Sacou a Thaísa. Mari. Fofão. Fofão. Está no fundo a Thaísa. Carol. A Belízia. 15º ponto. Aí mais uma vez a Carol jogando com o meio. Pega o bloqueio quebrado entre a Sheila e a Edna. Falta a Edna marcar de vez essa jogada de meio do time do Osasco para tentar tocar na bola. Distribuindo muito bem o jogo a Carol. Mari. Teve que mergulhar a Mari. E agora mandou lá em cima. Aqui pode jogar a bola lá em cima à vontade que não vai bater no teto nunca. Mari de novo. Ganha tempo para o posicionamento. Carol. Bloqueio espetacular da Deise. Estava sozinha ali a Deise. Jota. E ela ficou sozinha porque a Carol começou a soltar com o meio. A Edna vai ter que acompanhar a jogadora de meio. E isso que acontece nessa jogada. Ela vai atrás do meio. A Carol inverte para a saída. Ficou no 1 contra 1. Tinha que ter vantagem ali. Mas a Deise fechou bem a diagonal. Sacou a Edna. Sassá com dificuldade. A Denízia. Olha a Lia. Também não estava. Boa bola. Passou por fora. Tocou na antena, né? É isso. É a marcação do Gedial de Carvalho. Que ali atacou. A bola pegou na antena. A Carol está dizendo que não. Vamos ver aí no replay. Vamos ver aqui o que aconteceu com essa bola. Ah, eu achei que pegou sim. Vem na parte de baixo ali no contato da fita com a antena. Foi o 11º ponto. São Caetano. Sassá. Carol. Ah! Delízia. De cima para baixo. Pontuando. E temos mais um tempo técnico. 16º ponto do Osasco. 16 a 11 nesse primeiro set. Fechada dela para sair fora da quadra para bater na diagonal curta. Aproveitar aquela canhota e ter esse ângulo mais fechado para fazer o ataque da rede. Saque da Lia. Suelen. Fofão. Sheila. Lia. A Lia ficou na frente da Sassá, né? E aí também não deu para a Carol. É ponto para São Caetano. Ela fez a defesa. A bola correu atrás dela. E ficaram na dúvida, né? A Carol e a Sassá para quem saber quem chegar a tocar na bola primeiro. Essa cara cheia para a equipe de São Caetano. Na rede. E aí o 17º ponto de Osasco nesse primeiro set aqui em Barueri. O time de São Caetano errou quatro vezes no jogo. Deu quatro pontos de graça. Esse é o primeiro erro de saque. O restante foram erros de ataque. Cinco pontos à diferença. Mari. Fofão numa segunda. Lia. Sassá na bola. Mari estica o braço. Sheila. Aí a Deise. Chegou a Camila Bright. Carol numa segunda. Bola boa. Ponto para Osasco. Aí a Carol usando o artifício da bola de segunda. Agora ela se aproveitou aquela canhota e atacou a bola. Não deu para baixo. Saindo Sheila e Fofão. Entrando Thaís. E Ana Cristina. Faz a reversão do 5-1 aí para tentar mexer um pouco na estrutura do time. O técnico de Chicão de São Caetano. Seis pontos à vantagem em Osasco nesse primeiro set aqui em Barueri. Essa foi a Natália. E a Denízia bloqueou. A Denízia estava lá no bloco. É ponto para Osasco. Mais um ponto de bloqueio do time do Osasco. Está funcionando bem esse fundamento no time do Osasco. Estão sacando bem. Marcando taticamente o ataque de São Caetano. Hoje, 9 da noite, ao vivo, no Sport TV, tem Florianópolis e Brasil Vôlei. É o terceiro jogo, portanto, está 1-1. Semifinais da Superliga Masculina. Porra, galera. Está sendo a mesma coisa que a gente marcou. Agora, porra, a gente não está querendo jogar, caralho. Um pouquinho mais de agressividade, porra. Quando o Ticão fala agressividade, a gente pensa logo no ataque, né? O ataque do São Caetano está tendo muita dificuldade de enfrentar o bloqueio do time do Osasco. O sistema de defesa do time do Osasco está funcionando bem nesse início de set. Quatro pontos de bloqueio até agora do Osasco contra apenas um do São Caetano, Jota. 19 para o Osasco, 12 para o São Caetano. Temos 16 minutos de jogo aqui em Barueri. Olha o saque. Uma bola difícil para a Deise. Quarto toque, Alê. Deu quatro toques ali, houve um erro ali, não. Na hora de ajeitar a bola para o bloqueio, primeiro toque, um, dois, três e o quarto. Décimo terceiro ponto para o São Caetano nesse primeiro set. É o segundo jogo desse confronto nas semifinais da Superliga. Carol com a Denízia. Andraina conseguiu tocar na bola. Deise está aí, a líder do Suellen. Camila Bright. Carol. Sassá. Foi mal. A Sassá foi infeliz. Agora a Sassá é ponto para o São Caetano. Na verdade, quem foi infeliz foi a Carol, Jota. Ela faz a finta para virar de segunda e acaba perdendo a precisão da bola na entrada de rede. A bola passa muito. A bola tem que chegar perto da antena. A bola chegou perto do poste, atrás da antena ali, dificultando a vida da Sassá. Cinco pontos a diferença. Sacou a Deise. Camila Bright. Carol. Outra segundinha da Carol. Mais uma. Jota, esse é o terceiro ponto da Carol. E ela que fez um ponto de ataque também. Ela foi atacante no Juvenil. Então, matou a saudade durante o jogo. A Carol chegou a ser atacante na seleção brasileira Juvenil. A Carol fez o terceiro ponto dela de segunda. Está saindo a Denise, a número cinco, para entrar da filha do William, a Stephanie. A Stephanie que é líbero, mas nessa formação do Osasco, ela está entrando para fazer o saque e ajudar na defesa. Um bom passe e uma boa defesa. 14 e 20. Sacou a Stephanie. Mari. Ana Cristina ali tentando. A levantadora tentou ali com a Thaís. Para fora. É ponto para o São Caetano. A Thaís é uma jogadora que tem uma potência forte no ataque. Passou um tempo parada por causa de uma contusão no tornozelo. Voltou nas finais. Mas é um jogador que dá muito volume para o time do São Caetano. Lia. Mari. Ana Cristina. Thaís. Um ponto para o Osasco. A bola morreu. Amorteceu ali no bloco. Mais um ponto de bloqueio do time do Osasco. O time estava funcionando bem. Agora estava a Carol. Olha como a Thaís é grande, né, Jota? A bola vai na largadinha. Ela pega por cima da Carol e faz mais um ponto de bloqueio. Sacou a Carol. Ana. Mari. Defesa da Camila Bright. Camila Bright que no primeiro jogo defendeu muito. Deise. Mari. Carol Buquerque tentou. Deu até a impressão. Deu até a impressão que a bola sairia se a Carol não tocasse. Olha a defesa aí da Camila Bright. Volta um cheio e fofão. 21 para o Osasco. 16 para o São Caetano. Ontem o Rio de Janeiro confirmou a sua condição de finalista. Ganhou do Brusque 3 a 0. Já temos, portanto, um finalista na Superliga Feminina. Hoje sai o primeiro finalista no masculino, na Superliga Masculina, né? Lia atacou em cima da Sheila. Ponto para o Osasco. Jota aí, uma curiosidade em relação à partida de ontem. Quando acabou, o técnico do Rio de Janeiro, Bernardinho, disse o seguinte. Que hoje jogariam os dois favoritos a campeão. É, não dá para dizer que a favorito, o Rio de Janeiro ganhou tudo, né? Mas o Bernardinho está dizendo isso por causa da formação, da equipe, né? Do elenco que as duas equipes têm. Mari, Camila Bright, que defesa da Camila e a bola da Thaísa foi boa. É ponto para o Osasco. Olha, Jota, a condição de jogo do time do Osasco está muito baseada no meio de rede. A Denise e a Thaísa estão atacando muito. A Thaísa tem 5 pontos, é a maior pontuadora do lado do Osasco e atrás está a Denise, que tem 4. Saiu o passe da Denise. Fofão com a Sheila. Bola para fora da Sheila. Olha aí, foi um pecado, porque a jogada funcionou direitinho. Ela chama o chute e meio, que a Edna puxa, ó. E a Thaísa acompanha, queima. E a Lia fica no meio do caminho e a bola chega na ponta para a Sheila, que acaba batendo para fora e praticamente livre. Bola do 7 para o Osasco. Sassá sacando. Forte, Suellen. Fofão. Mari. O erro da Mari. Termina o primeiro set. Durou 21 minutos. Osasco 25, São Caetano 16. Está 1 a 0 para o Osasco. A Paula está com aquele problema no joelho, ficou de fora na partida passada, que é o mesmo problema que tirou a Paula das Olimpíadas de Atenas. Agora eu conversei com ela, ela disse que está super bem, mas poderia estar jogando, mas espera nem precisar entrar em quadra, porque elogiou muito o conjunto do Osasco hoje, especialmente a Lia, que está substituindo ela muito bem. Mostramos aí a Paula para você, que está ali na expectativa. 1 a 0 para o São Caetano, nesse segundo set. Bola da Thaísa. 1 a 1. Jota. Pois não, Janaína. Uma curiosidadezinha em relação a esse primeiro intervalo. Assim que acabou o primeiro set, a Sheila, usando de toda a sua experiência, antes de chegar ao técnico, ela chamou todas as jogadoras e conversou com elas, chamando a responsabilidade mesmo. E aí sim, depois, o Chicão chegou e deu bronca. Vai sacar a Carol. Veja aí a Sheila. Saque da Carol Albuquerque, Suelen, Fofão. Mari! Uma pancada em cima da Carol. Olha, Jota, a Mari atacou a Desmic e foi para a rede enfrentar. Não sei para quem ela disse, olha só no replay, ela ataca e grita para o outro lado. Mas, quer dizer, deve ser advertida ali pelo Gediel de Carvalho. Já está certo. Ô, Alê, se você se lembra bem, e eu me lembro, ela fez isso também no primeiro jogo, hein? Lembra que houve uma advertência? Ou não foi ela? Foi só Mari? Não, ela foi só advertida. Teve uma reclamação, mas foi bem menos assintosa do que essa. Agora ela atacou a bola, virou para baixo e tanto que ela sumiu ali. Ela tomou o cartão, o ponto vai para o Osasco, tem um rodízio na equipe do Osasco. São Caetano perde a posse de bola e ela aplaudiu a decisão do Gediel de Carvalho. Quer dizer, ela reconheceu que ela tomou essa atitude antidesportiva no vôlei. No vôlei, não é permitido comemorar o ponto de frente para o adversário. Ela deu uma encarada na Thaísa lá, né? Nós vimos agora nessa última imagem aí. Você está vendo aí o Flávio Campos ali com a mesa? São Caetano, 2x1. Veja aí, Amari. Amari que sempre foi tida como uma jogadora fria, né? Mas não é bem assim, né, Lê? Não, não é bem assim. Tanto que ela, dentro do time, ela fala bastante com as jogadoras e vai um ponto para o time do Osasco agora, né? O placar vai ficar empatado em 2x2. Veja aí, Amari. 2x2. Já está confirmado o ponto para o Osasco. Estamos no segundo 7. O Osasco ganhou o primeiro 25. 5x16. Veja aí a Thaísa. Flávio Campos continua ali, confabulando ali com a mesa. Técnico Tite do Internacional é o convidado de Galvão. Boé, na manhã, 9 da noite, no Bem Amigos. O Arnaldo César Coelho. Paulo César Vasconcelos. Renato Maurício Prado. Caio Ribeiro. No musical, Nando Cordel, hein? 2x2. Motorizada ali, sacou a Sassá. Suellen. Segura a bola de cheque. Tranquila para a Natália. A Natália, para eu ter uma ideia que o time do Osasco está jogando tanto no meio, que a Natália tem dois pontos do jogo. Esse foi o segundo ponto dela, a Natália, que é uma das maiores pontuadoras da equipe. Osasco 3x2. Vai sacar Sassá. Suellen. Sheila com a Mari. Carol. Thaísa levantando. Lia para no bloco. Suellen. Fofão. Sheila. No reflexo ali. A Lia. Carol com a Natália. E o bloco São Caetano. Bloqueio bonito. Bloqueio bonito. E eu acho que a vibração da Mari para o outro lado da rede vai dar uma inflamada no jogo. Impressionante. Aí o primeiro ponto da Edna de bloqueio na partida. Primeiro, o segundo ponto de bloqueio da equipe do São Caetano nesse set. 3x3. No primeiro set tivemos a vitória de Osasco com 25x16. Saiu o passo para a Carol. Lia. Bloqueio amorteceu. A Thaísa tentou uma bola de cheque, né? Foi mal. É, ó. A defesa da Edna vai para o lado direto. E a Thaísa em uma medida, né? Ficou tão empolgada que a bola vinha de graça ali. Tentou bater para baixo. Acabou botando na fita. Bloqueio da fita. São Caetano passa a frente 4x3 nesse segundo set. São Caetano que precisa ganhar o jogo, né? Para provocar a terceira partida. Thaísa. 4x4. E a Carol está em uma boa fase no jogo de hoje. A bola sai afastada da rede. Ela força a jogar com a Thaísa. Dois bons motivos. Quebra o bloqueio porque a Andréa estava correndo para a entrada de rede. A gente viu no replay. E dá uma moral para o Thaísa que acabou de errar a bola. 4x4. Já está autorizada a Thaísa. Sacou a Thaísa. Deise. Mari tentou consertar. Deise passou. E a bola foi descaindo. E complicou a vida da Thaísa. É, a Thaísa é uma jogadora alta, né? A defesa não é o grande forte dela. Ela podia ser deslocada com mais velocidade para cair na bola. Se ela cai para frente, com certeza ela chegaria. Ela caiu um pouquinho para o lado. E acabou dando conta aí para o time de São Caetano. 5x4. São Caetano na frente. Sacou a Sheila. Sassá. Carol. Natália. Bloque nela. Carol. Bloque na Denise. E a ponto de bloqueio para o São Caetano. E agora quem vibrou foi a Fofão. Só que não vibrou. Vibrou para o lado do Osasco. Vibrou para a torcida. Mostrando ali que está a fim de jogo. E o bloqueio do São Caetano mudou, né? Começou a tocar mais na bola. Essa é a diferença aí dos sete. São Caetano está na frente porque está tocando mais a bola que tem oportunidade de ir contra-ataque. São Caetano abrindo agora dois pontos nesse segundo set. Sheila. Sassá. Carol. Camila Bright consertou tudo ali. Fofão. Deise. Bloqueio. Com o que ele bloqueia para o Osasco. Quinto ponto. Bloqueio dali, ó. Um no um contra um. A Deise vem na paralela. Ali é com a mãozinha certinha. A mão de fora mais perto da antena para dentro da quadra para não deixar ser explorada. Para não dar o ponto ali do ataque para a Deise. Fechou bem a porta do corredor ali. Sacando a equipe de Osasco com a Lia. Mari. Fofão numa segunda, Adelícia. Natália. Lia. Lá no fundo. Sheila. Fofão. E aí chegou a Andréia, né? Botou a bola do outro lado. Pontoando São Caetano. Sétimo ponto. Vai entrar 16, Thaís no lugar da Deise, número 10. E a Andréia faz o segundo ponto dela na partida. É uma jogada que a Fofão quase não está usando no jogo. A bola com a Andréia. A segunda bola que a Andréia ataca e faz o ponto. A Edna, que é a outra jogadora de meio, fez um ponto de ataque e foi no primeiro sete. A bola pode chegar mais na mão na Fofão e ela utilizar essa bola de meio. O saque da Thaís. Sassá. Carol. Natália. Suelen. Thaís. Só passando a Mari. A Denízia com a Carol. A Denízia está valendo. Mari. Camila Bright. Carol. Chega a Natália para fora. É o oitavo ponto, São Caetano. São Caetano, primeiro tempo técnico do segundo sete. Oito para o São Caetano, cinco para o Osasco. Oito para São Caetano, cinco para o Osasco. Sassá passou, Carol, Natália. Suelen. Uma bola potente em cima da Lídero. A defesa da Sueli foi fantástica, porque ela estava na bola e principalmente por causa da pancada que a Natália deu. Ela deu um azar que a bola bateu um pouquinho para cima do braço dela, na parte do bíceps. Então, amorteceu. A bola acabou não subindo. Ela estava na posição correta para fazer a defesa. Sexto ponto, Osasco. Vai sacar a Natália. Suelen. Fofão. Brigou lá em cima com a Denízia. Sassá. Suelen. Ponto para o Osasco. Sétimo ponto. É, e vacilo da defesa do time de São Caetano. Uma bola largadinha. Sassá mostrou que ia largar. Ela estava sem condições de fazer o deslocamento para fazer o ataque. Essa cobertura atrás do bloqueio devia ficar mais próxima para fazer essa bola subir para o contra-ataque. Aí a Suelen. Líbero. Da equipe de São Caetano. Sacando Natália. Com dificuldade lá, Thaís. Suelen. Mari. No corredor. Lá no fundo. Mais um ponto para São Caetano. Aí a Mari usou a experiência. Ela sabe como é que funciona o sistema de defesa do adversário. A Lia sobe na cobertura. A Natália tem que ficar atrás. Mas ela fica um pouquinho mais para dentro para pegar um pouquinho de meio quadra. Meio fundo quadra. A Mari vem devagarzinho por cima da Lia na cobertura. Em cima do bloqueio. Coloca a bola no corredor. O problema do São Caetano nesse momento está sendo o passe. Não pode um saque tão tranquilo que foi do Osasco cair na mão de uma outra jogadora sem ser a Fofão para fazer o levantamento, como foi nesse lance. Sacando a Andréia. Natália. Carol. Sassá. O Osasco faz o seu oitavo ponto. Encosta ainda mais no placar. É, e o passe não saiu. A Carol não teve dúvida. Jogou em cima do bloqueio menor do segundo de São Caetano, que é a Fofão na rede. Levou vantagem a Sassá no ataque. Essa cara, Denísia. 9 a 8, São Caetano, nesse segundo set. Primeiro set, o Osasco ganhou. Saiu o saque da Denísia. Décimo ponto para o São Caetano. Rafael Nadal entra em quadra em busca do quinto título, seguido no Masters 1000 de Monte Carlo. No amanhã, 5 da manhã, ao vivo no Sport TV 2. Carol. Chegou o Lia. Fofão, Suellen, Sheila. Ponto da Sheila. Décimo primeiro ponto, São Caetano. E a bola estava complicada para a Sheila atacar. A Sheila, que não está pontuando bastante no jogo, ela tem três pontos na partida. A maior pontuadora pelo lado do São Caetano é a Mari. A Mari que tem seis pontos. Luiz Omar de Moura paralisa a partida aqui no ginásio José Correio, né? O Osasco está três pontos atrás. Vamos ouvi-lo. A bola está voltando. Se a gente não pode, é apressar o jogo. Paciência para jogar. Já viraram ali fora dela. Estão com dificuldade. Agora vem para o passe-bê. A Mari vem para o passe-bê. Trocou para cá. Essa toalhinha não pode cair. Mantém a postura. Enquadrado, Nath. Já está enquadrado. Estamos jogando em baixo. Se não é uma opção. Ou ela vai ter que correr em cima da praia. Ou aqui é nosso. Carol. Primeira bola. Uma coisa que importa de novo, Olejota. A bola difícil. Que pega o bloqueio quebrado. A jogadora vem toda inteira para o ataque. Dá para baixo. Dá com força. Essa defesa não tem obrigação de pegar. Mas se pegar, claro, é lucro. Agora a bola fácil. A largadinha já cantada. O ataque sem potência. Essa bola não pode cair. Essa é a cobrança do Luiz Omar nesse tempo. Carol. Sassá. Voltou a bola da Sassá. E aí São Caetano comemora o décimo. Segundo ponto. Doze a oito. É mais um ponto que resulta do bloqueio do time de São Caetano. A Edna queima na bola e ainda chega ali para baixo. Quebrada e consegue dificultar a diagonal da Sassá. Sassá. Sassá da Sassá. Carol. Que segunda da Carol, hein? Ponto para o Sassá. O nome ponto. Que bola é essa, Alê? É. Carol Buquerque abusou. Olha só. Ela vem para trás. Ela muda totalmente. O bloqueio fechou em cima dela. Ela dá uma largadinha para trás. Onde dificilmente a cobertura chega. A cobertura tem que estar muito ligada nessa bola para chegar. Essa é uma bola difícil mesmo para defesa. Sassá da Carol. Swellen. Fofão. Sheila parou no bloqueio. Ponto de bloqueio para o Osasco. Desce e botou. O passe do São Caetano está dando dificuldade nesse momento no set. Olha como a Fofão teve que levantar de manchete. Manchete. A bola não perde a precisão. Ficou a passada da rede. Bloqueio montado em cima dela. E a Thaísa fez o ponto. Sassá da Carol. Swellen. Fofão. Mari na largadinha. Lia. Carol. Chegou. Natália. Soltando o braço a Natália. Ponto para o Osasco. Mais um ponto que resgira a dificuldade do passe do time de São Caetano. Chicão faz tempo. Agora é o Chicão que paralisa a partida aqui no ginásio José Correia em Barueri. Logo mais três da tarde o Tana Área. Aquecendo a rodada do futebol pelo Brasil. Às quatro horas tem Corinthians e São Paulo. Semifinais do Paulistão. E depois de Corinthians e São Paulo. O troca de passes no Esportelê. Fora da rede já esperaram você pra caralho. Ou você tá no dedo pra cá ou você tá no remesgante da paralela aqui. Tranquilidade pra gente rodar agora a dimissão de São Paulo. Fora. 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 Uma levantadora como a Fofão, ela não pode ficar levantando de manchete, né? Ela tem que ter a bola de incondições, pelo menos para usar o meio. Não precisa vir todas na mão. Ali, precisa, um pouquinho afastada, a Fofão já vai se virar. Saca Carol. Suellen, Fofão. Sheila. São Caetano vai a 13 pontos nesse segundo sete. E a Sheila bateu com raiva essa bola. A bola, mais uma vez, levantada de manchete pela Fofão. Ela vem no corredor, dessa vez, posicionamento de mão da Lia. Deu oportunidade para ser explorada pelo bloqueio ali da Sheila. E a Mari vai sacar e recebe uma vaia agora da torcida de Osasco. Carol. Thaíssa. Mais um ponto para a Osasco nesse segundo sete. No primeiro sete, Osasco fez 25-16. Olha a preocupação da Edna. Ela se preocupa com a Carol. Ela queimou um pouquinho antes na Carol, pensando na bola de segundo. 13 e 12. Osasco na frente. São Caetano na frente, perdão. Fofão. Trabalhou bem ali uma bola rápida com a Edna. Essa bola tem que ser mais aproveitada. É claro que o passe não está chegando na mão da Fofão, né? A gente falou aí várias passagens, ela levantando de manchete. A bola chegou agora, ela acelerou com o meio. Aproveitou ali a velocidade da Edna. Só Caetano nesse momento, abre dois pontos, 14 a 12. Sacou a Edna. O Maritão com a defesa lá no fundo, numa bola da Thaíssa, né? Ponto para o Osasco, décimo terceiro ponto. E já o passe do Osasco está chegando toda hora na mão da Carol, que pode escolher com quem atacar. Dessa vez ele escolheu o meio, escolheu bem mais um ponto da Thaíssa no jogo. Veja aí a Thaíssa sacando para a equipe de Osasco. Toca na fita. A Andréia consertou para Fofão. Chegou a Thaís. Thaíssa. Carol. Bloqueio nela. Pegaram a Denise ali. O bloco de São Caetano. Bola de meia, difícil bloquear. Ali agora teve ajuda, a Andréia teve ajuda da Thaís. Da Thaís na bola e da Sheila, né? E daí facilitou a marcação bem feita do bloqueio de São Caetano. 15 e 13, São Caetano na frente. Esse é o segundo jogo da série melhor de três nestas semifinais. Primeiro jogo de Osasco. Esta é a segunda partida. Natália, bela defesa da Thaís. Fofão. Mari. Lia preparou para Carol. Carol chamou a Natália. E aí ela coloca nos pés da Suelen. Olha aí, Jota. A variação de julgado da Carol. Dificulta o bloqueio de São Caetano. A Andréia ficou preocupada com o ataque da Denise. Olha como ela queima em cima da Denise. A Carol percebe. Joga na entrada de rede. Daí cai. Natália contra Fofão. Daí é gigante contra uma pequena grande levantadora. Sacalia, Mari, Fofão, Thaís. Um belo tiro da Thaís. Tirou do bloqueio. Essa sala no fundo fez o que pôde. Temos o segundo tempo técnico deste sete, né? São Caetano. Dois pontos a vantagem em São Caetano. Um ponto agora com este saque para fora da Thaís. E o pessoal que acordou mais tarde está chegando agora. O ginásio José Corrêa aqui em Baruíri. Hoje é domingo. Domingo de Páscoa. E o pessoal dorme um pouquinho mais. Está chegando para acompanhar o grande jogo. Swellen, Fofão, Mari, Lia, Carol. Sassá, bloque nela. Bloqueio da Andréia. E é o segundo bloqueio da Andréia no jogo. Entrando a Clarice e saindo Andréia. Hoje é a vibração da Andréia ali com a cheira depois deste bloqueio. E a Clarice sempre entra aí nessa função. Ela entra para fazer um saque forçado. E siga os jogadores de meio. E ajudar na defesa no fundo de quadro. Vai sacar a Clarice. Camila Bright. Carol, a Denízia. Clarice. Mari. Camila Bright. Carol. Chega ali. E é bloqueio nela. Mais um ponto de bloqueio, São Caetano. Olha, Jota. Eu acho que a Mari gritou mais uma vez para o outro lado. E foi um belíssimo bloqueio. Ela deu uma olhadinha de leve. Olha lá. Ela deu uma olhadinha de leve. Muito discreta. Mas deu. Mas se o outro lado percebe, dá uma confusão. Carol. Sassá na bola. Fofão. Mari. Defesa da Sassá. Camila Bright. Sassá atacou. Grande defesa da Thaís. Mari. No chão. Ponto para São Caetano. É o décimo nono ponto. Abrindo agora quatro pontos. Olha, Jota. A Mari está fazendo um grande, um grande mesmo segundo set. Está fazendo uma boa partida. Ela tem dificuldade, sim, no passe. Ela é caçada no passe. Mas no ataque ela está se virando muito bem. E o bloqueio também. Ela conseguiu fazer dois pontos. Ela tem oito pontos no jogo. Ela é a maior pontadura pelo lado de São Caetano. Vai sacar a Clarice. Camila Bright. Foi muito mal ali na recepção. A Denízia. Fofão. Mari. A Denízia no bloco. Olha, Jota. Teve uma jogada que a Sassá teve que ficar no meio de quadra. Olha só. Passa a bola de graça. A Sassá foi buscar a bola na ponta. A Carol saiu da posição de bloqueio. E a Denízia foi bloquear na entrada de rede. Ela que é a jogadora de meio. A Stephanie está voltando. Mesmo a substituição do primeiro set. O Jota no lugar da Denízia e vai direto para o Sassá. Olha a vibração da Denízia. Aí o bloqueio da Denízia. E como ela vibrou. Parecia conquista de título. Ela foi a maior bloqueadora da história da Superliga o ano passado. O Jota com mais de 100 pontos. Quem pode chegar a esse número é a Thaisa. Que está com 94. E agora a Sheila vibra muito ali. É ponto São Caetano. É o vigésimo ponto. E olha quando a bola chega na mão da Fofão. Olha o que ela faz. Chega o bloqueio quebrado. A Thaisa teve dificuldade. Claro que chegou. Mas chegou sem saltar direitinho. Carol. Sassá. Boa bola. Uma diagonal encurtada ali. Ela vem na diagonal curta. A Sassá tem uma boa diagonal. É a bola mais forte dela. Ela consegue passar bem ali no bloqueio da Edna. Que estava enfiando a mola. Conseguiu achar um espaço. Faz mais um ponto no jogo. A Sassá tem cinco pontos na partida. Três de ataque nesse set. Problemas com a Mária ali. Uma coisa no supercílio. Pensei que fosse o lente de contato. E pode ser também. Alguma coisa no olho. Na região do olho, Jota. No olho direito ali da Mária. Carol está esperando aí a autorização. E temos alteração na equipe de Osasco. Joana. Olha quem está entrando aí. Saindo a Sassá. E a Paula Pequeno. No momento chave da partida. Ela disse que só entraria se o time precisasse. Como o Osasco está precisando. Está aí. Paula Pequeno no Osasco. Ela entra para bloquear. Ela entra para a condição de ataque. O bloqueio da Paula na rede é muito bom. Fofão. Mari. Carol. Suellen. Fofão. Defesa da Carol. Depois também da Lia. Fofão. Mari. Taísa e Paula estavam no bloqueio. E a Mari fazendo a diferença ali no contra-ataque. No ataque. Está pedindo bola para o Fofão. Ela faz mais um ponto. Chega a 9 no jogo. E mais uma vez ela dá uma provocadinha. E a Sassá está de volta à quadra. A Paula Pequeno volta para o banco, Jota. A Paula entrou para bloquear, né? Jota. Ela tocou a mão na bola. Fez a parte dela. A defesa ficou um pouco distante para recuperar a bola. Sacando a Mari. Carol. Lia. Que defesa da Mari. Sheila. Sassá. Carol. Chegou o Natalha. Mari tocou na bola lá no fundo. É ponto para o Osasco. Que pancada da Natalha, né? A bola ficou para dentro. Olha que bela defesa da Mari. A bola ficou para dentro da linha dos três. Ela teve que atacar em projeção. A bola ficou curta. Vê como ela ataca para dentro da quadra. Quase no meio da quadra. Consegue na força passar que o bloqueio estava montado em cima dela. Vai sacar para a equipe de Osasco a Sassá. Três pontos a vantagem em São Caetano. Erro de saque da Sassá. Ponto. São Caetano vai a 22. Quarto erro de saque, Jota Joran. Entrou Andréia. Saiu a Clarice. Entrando Ana Cristina. Para a saída de Edna, número nove. Quatro pontos. São Caetano na frente. São Caetano precisa ganhar o jogo para provocar a terceira partida. Terça-feira em Osasco, lá no José Liberati. Osasco ganhando. Vai para a decisão contra o Rio de Janeiro. Camila Bright. Carol. Natália. Só largo. Ponto para o Osasco. Desce no nono ponto. E a Natália está sendo a responsável para as grandes viradas de bola nesse sétimo time de Osasco. A Mari de um lado aparecendo bem. E a Natália do lado do Osasco. Veja aí a Thaísa para sacar. 22, São Caetano. 19, Osasco. 28 minutos de sete. Primeiro durou 21. Mari, fofão. Andréia lá no fundo. A Thaísa, São Caetano. Chega a 23. Abre uma boa diferença. Agora uma boa vantagem, São Caetano. 23 a 19. Uma diferença importante no fim de sete. Está tocando bem nas bolas. Está tendo um bom volume de fundo de quadra. Tendo um contra-ataque. Contando com a Mari. Rodando muito bem no ataque ali para o São Caetano. Essa cara, Sheila. Para fora. Sacou para fora a Sheila. 19º ponto. Perdão, 20º ponto para o Osasco. Logo mais às 3 da tarde. O Tanaharia. 4 horas semifinais do Paulistão. Corinthians e São Paulo. E depois de Corinthians e São Paulo. Troca de passes no seu canal campeão. Entrou a Ana Thieme no time do Osasco. Saiu a Carol, Jota. Veja aí para sacar a Lia. Aí o Flávio Campos. Sinalizando ali a alteração, né? A Ana entrou para fazer o bloqueio. Só para fazer o bloqueio. Nem é para levantar. Sacou a Lia. Mari. Fofão numa segunda. 24 para São Caetano. Tem agora a bola do sete, né? Para empatar a partida o time de São Caetano. Carol de volta. É, se a Carol já fez cinco pontos de viradas de segunda, a Fofão faz a primeira dela. Primeiro importante virada de segunda aí para fechar o sete. Encaminhar para o fechamento do sete. Aí vem a bola da Thaís. Para fora a bola da Thaís. São Caetano desperdiça aí a primeira bola do sete. 24-21 agora. Vai sacar a Natália. Já autorizou lá o GDL de Carvalho. Difficuldade lá para a Thaís. Andréia preparou para a Sheila. Defesa da Camila. Brait. E a Andréia chegou. Tocou na rede. Invadiu. Fez um pouco de tudo ali. Ela foi para a bola de cheque. Ela foi na certeza, mas a da Denise conseguiu tocar na bola. Ela está tomando bastante. Vamos dar uma olhadinha no replay. A Andréia tocou mesmo. Foi rede da Andréia. Bem marcada pelo GDL. Está com um contra-ataque. Fazer um bom bloqueio. E ter a oportunidade de defesa para dar o contra-ataque do time do Osasco. Osasco já se safou aí de duas bolas. Três de sete. Batalha. Na rede. Agora acabou. 25 para São Caetano. 22 para Osasco. Com 31 minutos nesse segundo set. No jogo está 1 a 1. Daqui a pouco. Então para o terceiro set do jogo está 1 a 1. Veja ali a Mari. A Sassá está só esperando autorização para sacar. São Caetano precisa ganhar o jogo. Se perder, Osasco vai para a decisão contra o Rio de Janeiro. Sacou o Sassá. Suellen. Fofão. Sheila. No corredor. Pegou a Carol. Natália foi mal. Primeiro ponto do terceiro set é do São Caetano. Já está aí. Se o São Caetano ganhar, a terceira partida será na próxima terça-feira com o mando do Osasco. Olha aí a colaboração das meninas de São Caetano. Sacou o Mari. Saiu o passe da Natália. Carol. Natália chegou. E o bloque. Sheila bloqueando lá com a Edna. É, bloqueio da Edna. O passe não sai. A bola vai para a ponta. O bloqueio chega pesado. A Sheila marca um pouco para dentro. E marca a diagonal da Natália. Teve alteração no Osasco. A Paula entrou no lugar da Natália. Sacou o da Mari. Paula. Carol. Lia. Bloqueio dela. Thaísa. Sheila. Bola toca ali na rede. Sheila. Está no fundo. Trabalhou a Sassá. Carol com a Lia. Suellen. Fofão. Sheila. Bloqueio para fora. 3x0 para São Caetano. E olha como o segundo set fez bem para o São Caetano. Estão vibrando muito mais em quadra. Está indo com decisão para o ataque às jogadoras. Olha só a vibração da Sheila. Já está autorizada a Mari. É o terceiro set. Paula. Carol. Paula. Suellen. Fofão. Thaís. Defesa da Camila Bright. Paula. Bloqueio nela. São Caetano no bloqueio. Está parando tudo nesse terceiro set. Ale. 4 pontos. 4 pontos. 2 pontos feitos no bloqueio. 1 de ataque e 1 do erro do time do Osasco. É a importância aí do ritmo de jogo, né? Como é que a Paula está? Está com o ritmo de jogo? Ficou parada na outra partida? Como é que a Paula está? Tocou na fita. Tocou na fita a bola da Mari. E ponto para o São Caetano. 5 a 0. É, isso é prova que as coisas começam a dar muito certo para o time do São Caetano. O primeiro ponto de saque direto. E esse no chão do jogo da Mari. E a Paula está saindo novamente. Natália de volta ao time do Osasco. E já é a Natália. Sacando o Mari. Natália. Carol. Thaísa. Mergulhou ali a Sheila. Mari. Thaís. Hum, a bola está viva. Lia. Carol e Thaísa. Sheila. Thaís mandou lá para o outro lado. Carol. Thaísa. Bloqueio. São Caetano. Espetacular. É, a Carol reclama que a bola tinha passado por fora da antena. Foi bem na frente do Gediel. Agora impressionante a marcação de bloqueio do time do São Caetano. 3 pontos de bloqueio nesse set. Os 3 pontos feitos pela Edna. E 6 a 0. Olha, faz tempo que eu não vejo, viu, Jota? Nessa regra que toda bola no chão é ponto para um lado, é muito difícil de acontecer. Você está vendo aí a Edna. Luiz Omar de Moura, técnico do Osasco. Vai sacar a Mari. 6 a 0 nesse terceiro set para São Caetano. Carol. Thaísa. Bloqueio a Mortece. Suellen. Sheila. Ponto para São Caetano. Sétimo ponto. Ó, mais uma vez. Bloqueio um contra um. A defesa do São Caetano funcionou. Deu o contra-ataque. E aí, as jogadoras estão vindo para a decisão. Estão sabendo que ali é a chance da vida delas. Estão indo para o ponto com tudo. Mais um ponto da Shelly importante no jogo. Abre sete pontos no início de set. Saque da Mari para fora. Só no erro de saque da Mari é que o Osasco consegue pontuar. Logo mais nove da noite. Florianópolis e Brasil Vôlei. Valendo passagem para a decisão da Superliga Masculina. Logo mais nove da noite ao vivo. Sete a um. Sacou Thaís. Mari. Fofão. Thaís. Fofão. Mari. Thaís de novo. Tirou do bloco. Carol. Lia. Estava muito perto da rede a bola para a Lia. Thaís. É o oitavo ponto para São Caetano. Oito a um. Olha, Jota. Um amigo em casa. Acompanhando. Está perguntando. O que está acontecendo com o time do Osasco? Não é bem com o time do Osasco. Está acontecendo com o time do São Caetano. Que voltou com muita moral depois da vitória do segundo set. Está funcionando muito bem na marcação de bloqueio. Está tocando nas bolas e tendo contra-ataque. O Osasco precisa um pouquinho mais de determinação no ataque. Saca Edna. Sassá. Carol. Lia. Fofão. Volta para a Fofão. Hum. Na bola da Fofão. Parou ali na fita. É. Ela tentou jogar em cima da Carol, que estava entrando na infiltração para fazer o levantamento. Ela quis jogar para a Carol receber a primeira bola. Ou dificultar ali. Tirar a Denise do ataque. Tentou curta demais. Mas valeu a tentativa. Saca Lia. Suelen. Fofão. Sheila. Lia. Amorteceu lá. Sassá. Camila Bright. Suelen. Fofão. Thaís. Natália. Carol com a Lia. Defesa da Mari. Para fora. Terceiro ponto, Osasco. O São Caetano está tendo dificuldade no passe. Até quando a bola vem de graça. A bola foi de graça em cima da Sueli, que é a livre, que tem um excelente passe. Ela não conseguiu colocar a bola na mão da Fofão. A Fofão teve que sair, se deslocar para fazer o levantamento na ponta. Daí perde um pouco a qualidade do ataque. Oito para São Caetano. Três para Osasco. Nesse terceiro set. No jogo, um a um. Sheila. E aí o novo ponto. É uma jogada, né? O passe saiu. A Fofão conseguiu organizar uma jogada. Uma desmico. Ela chama a André. Era uma china atrás. Vai para as costas. E a Sheila aparece na frente dela. Quem ficou bloqueando foi a Denise. Quer dizer, ficou num contra um. E a Carol, que veio dar uma ajuda ali. No bloqueio no meio da rede. Nove a três. Aí vem a bola da Sheila. Carol. Natália. Sheila. Fofão. Mari. Lia. Carol. Natália. Bloqueio dela. Fofão saiu comemorando. Tomar bloqueio da Fofão não pode. É que a atacante vem bem mais alta. Acha assim, ah, não tem ninguém. Não estou vendo ninguém. Daí aparece a mãozinha da Fofão ali, marcando para a diagonal. E a Fofão vibrando dessa maneira. Time de São Caetano muito ligado no jogo. Veja aí a Sheila para sacar. Ali a Sassá na expectativa. 10 a 3, São Caetano, sacou Sheila. Carol na segunda. Segunda da Carol. Ninguém pega, hein? Pelo menos ninguém tem conseguido, né? E foi espetacular, né? Agora ela vem para baixo. Olha como ela vem para baixo ali. Não tem defesa. Nem que a jogadora estivesse ali em cima da linha dos três, dificilmente iria tocar na bola. 10 a 4. Natalha sacou. Fofão. E aí a bola da Andréia. Décimo primeiro ponto. Machina da Andréia. É a bola que a Fofão mais utiliza com essa jogadora. Essa bola para trás. É uma jogada que o feminino utiliza muito. E a Andréia vai bem nessa jogada. 11 a 4 para São Caetano. Sheila. A Thaís sacou, perdão. Carol com a Denízia. Quinto ponto. Javão Bueno recebe amanhã, 9 da noite, no Bem Amigos, o técnico Tite do Internacional. E no musical, o Nando Cordel. A finalização ali da Carol, da Thaís, você viu? Swellen. Fofão. Mari. Mergulho da Natalha. Carol. A Denízia. E defesa da Thaís. Mas não deu para Sheila. Ponto para Osasco, né? Mais um ponto. É, aos pouquinhos o Osasco vai recuperando o jogo. A bola de fundo de quadro da Denízia. Uma jogada que a defesa tem que funcionar. Só que a bola veio na frente da Thaís. A Thaís tem um bom fundo de quadro. A cara de decepção da Thaís. Porque ela sabia que ela podia tocar na bola em melhores condições. 11 a 6. São Caetano na frente nesse terceiro set. E no jogo está 1 a 1. A vitória de Osasco leva a equipe para a decisão contra o Rio de Janeiro. Andréia. O bloqueio fez bem a leitura da Andréia. Ponto de bloqueio para o Osasco. É, a bola ficou... Eu achei um pouquinho baixo porque a Fofão fez uma inversão. Ela estava perto da entrada e ele jogou para trás. A intenção foi ótima. Só que a Sassá realmente estava ligada no bloqueio. Fechou a porta ali. Um ponto importante. Cai a diferença para 4. Chicão, pede tempo. Vai sacar a Denízia para a equipe de Osasco. Que está perdendo esse terceiro set. Mari com a Fofão. Sheila. Mergulho da Natália. Lia. Fofão. Andréia lá com a Mari. Carol. Sassá. Bem Andréia. Carol. Fofão. Sheila. Está aí, está aí a Lia. Carol! Essa dela não tem jeito. Sétimo ponto dela, Jota, no jogo. Sétimo ponto, sete vezes de segunda. Aproveita para ser canhota. Olha só, já tem que bloquear, tem que marcar ela. O bloqueio vai depois, ó. Fica preocupada com a Thaís. Mais um ponto da Carol de segunda. 11 a 8. Aí vem a bola da Denízia. Semifinais da Superliga Feminina. É o jogo 2. Na primeira partida, deu o Osasco. E o erro de saque da Denízia. Décimo segundo ponto, São Caetano. Logo mais às três da tarde, o Tanaharia no Sport TV. Aquecendo a rodada. As quatro horas semifinais do Paulistão, Corinthians e São Paulo. E depois o troca de passes. Natália com a Carol. Hum, a Thaísa não pegou, mas acabou dando certo a bola da Carol. Tá aí a Carol Albuquerque. Sassá. Tocou na bola a Andréia. Thaís. E ainda deu? Não deu, não. Não deu, não. É, a Thaís. A Thaís parecia estar sentindo alguma coisa ali. Não, mas ela está pedindo só para enxugar o fundo do quadro. E ela pode brigar bastante com a Andréia, viu, Jota? Porque ela fez uma defesa espetacular. Conseguiu recuperar a bola que estava completamente perdida. A gente vê ali no replay que pegou num braço só da Andréia. E acabou jogando para fora a bola. Né? Dando ponto aí. Praticamente de graça para o time do Osasco. Osasco está subindo, hein? Já chega ao nono ponto. Thaís. Fofão. Mari. No corredor em cima da Carol. E depois também uma bela defesa da Sassá. Mari. Décimo terceiro ponto para São Caetano. 13 a 9. Olha a diferença que faz ter a bola na mão da Fofão. Além de ter a oportunidade de jogar com outras bolas. Olha que bela defesa e recuperação da Sassá. Ela acelera muito a bola com a Mari. A bola chega muito rápida na entrada de rede. O bloqueio dificilmente do outro lado vai conseguir acompanhar. Estamos com uma hora e 17 minutos de jogo aqui em Barueri. Carol. Lia. Para fora, hein? Tocou em alguém ou não? Tocou. Pelo jeito que as jogadoras do Osasco reclamaram. A bola tocou antigamente. Os fiscais deram a bola fora. O Gediel de Carvalho assumiu o lance. Olha, a gente vai vendo o replay de novo. 13 a 10. Sapô Sassá. Suelen. Fofão. Sheila. São Caetano chega ao décimo quarto ponto. Mais uma vez o passe saiu na mão da Fofão. Olha só, o passe da Suelen. A Líbero, né? Ela não pode sacar em cima dela. Mas ela fez o passe na mão da Fofão e acelerou de novo a bola na entrada de rede. A bola chega na mão, o bloqueio tem que se preocupar com o meio. Mesmo jogando com a Mari ou com a Shelly, que são as jogadoras mais visadas pelo bloqueio, ela consegue acelerar e dificultar o trabalho do bloqueio. Facilita o trabalho do ataque daí. Mari, Camila Bright, Carol, Thaísa, Mari, Fofão, Sheila. Foi lá a Carol, Thaísa. Sassá bateu, Fofão, Suelen, Sheila atacou, Lia, Thaísa, Suelen, Fofão, Sheila, Carol, Lia, no corredor em cima da Líbero. Aí a galera do Osasco levanta, comemora, desce no primeiro ponto. Jota, o rale bonito, várias jogadas, várias defesas, mas aconteceu o seguinte. Toda bola que vem de contra-ataque, o levantamento, isso aí é ruim. A Fofão teve duas oportunidades para fazer o levantamento, a bola chegou baixa para a Sheila. Uma hora a Suelen levantou, ficou ruim também para a Sheila. A primeira bola em condição, em boa condição para atacante, foi essa da Carol para a Lia. A Lia foi lá e definiu o ponto. Sassá, Thaísa, Suelen, de cheque para matar. Olha, décimo segundo ponto, Osasco, e agora o placar está ali, ó. E aí vale lembrar para o amigo de casa, que acordou um pouquinho mais tarde, domingo de Páscoa, lembrar esse set estava 7 a 0 para o São Caetano. Sacana, Thaísa. Suelen, Fofão. Thaís, décimo quinto ponto para o São Caetano. Respira um pouco a equipe de São Caetano. Ontem tivemos o Rio de Janeiro se classificando para as finais da Superliga Feminina. Ganhou de Brusque 3 a 0. Vai sacar a Edna. Veja aí, a Andréia sacando a Edna. Sassá passou, Carol trabalhou com a Denise, a bola voltou, é ponto para o São Caetano. E o tempo técnico. Segundo tempo técnico desse terceiro set. 16 para o São Caetano, 12 para o Osasco. Já teve a 3, está vivo no jogo o time do Osasco. Sacando a Edna. Sassá, Carol, chega ali. Coloca no chão. Nem deu para a Mari esboçar qualquer movimento lá no fundo. E a marcação de bloqueio da equipe do São Caetano mudou para ali. Está marcando a diagonal, deixou o corredor aberto. Só que daí a defesa tem que correr para paralela. Ficou um buraco muito grande no corredor e só tinha uma defensora. Olha onde estava a Mari. Ela reclamando do posição de bloqueio. Ela falou que o bloqueio tinha que marcar 1. Então foi erro do bloqueio e a Mari estava certa pela reclamação dela. Quando o jogador marca 1, o bloqueio vai marcar 1, que vai marcar para paralela. E 2 vai marcar diagonal. É uma confusão aí na quadra. Cláudio Campos vai lá e com o Giel. Pela reclamação, dá a impressão que foi um erro de rodízio. Eu pedi para as repórteres confirmarem aí na quadra, perguntarem ali para a mesa. É no momento que tem que marcar. Já está checando ali com a Joana ali na mesa. Já já vamos esclarecer, mas de qualquer maneira vai sacar a equipe de Osasco. Segundo a mesa aqui, problema só de discussão entre as atletas dos dois lados mesmo. O Carol foi reclamar, o Sheila também. Legal. Clima do jogo. E não deu em nada, tanto é que a Lia está no saque. Perfeito. Sacou a Lia. Mari, fofão. André atacou. Carol, Lia. Ponto para o Osasco. Décimo quarto ponto. Hoje, nove da noite, ao vivo, do Capoeirão, lá em Florianópolis. Vamos conhecer o primeiro finalista da Superliga masculina. Floria dos Estaduais, no Troca de Passes, logo mais à noite. Sacou a Lia. Suelen, fofão. Taís, bloqueio nela. Andréia. Ponto para o São Caetano, décimo sétimo. Olha, Jota, esse ponto foi importante, que era uma bola difícil ali. E ia ficar para um ponto, cair para um ponto a diferença. Andréia foi brigar ali, quase na mão de ferro. Acabou fazendo um ponto, praticamente, de ataque e de bloqueio, né? Mas é um ponto considerado de ataque. Esse é o terceiro set que você está acompanhando ao vivo, aqui do ginásio José Correia, em Baruíri. Cheira sacou. Carol. Natalha. Osasco faz o décimo quinto ponto. Liga Futsal. Vasco da Gama em São Paulo, amanhã, sete e quinze da noite, ao vivo, no Sport TV 2. Dezessete para o São Caetano, quinze para o Osasco. É uma série melhor de três. Osasco ganhou a primeira. Esta é a segunda partida. Se necessário, a terceira, já disse a Janaína. O jogo será terça-feira em Osasco. Sheila. Bloqueio. Sassá bloqueou. Ponto para o Osasco agora. Um ponto a diferença. É, nunca é demais lembrar que esse jogo já teve sete pontos de diferença. São Caetano abriu sete a zero. Osasco foi buscando um pouquinho, um pontinho, com paciência, se aproveitando. Faz um ponto de bloqueio a Sassá. Era o segundo ponto de bloqueio do Osasco no sete e o segundo da Sassá. Sacou, Natalha. Thaís. Fofão. Ponto para o São Caetano. Fofão e a Denise lá em cima nessa bola. Dá uma olhada, ó. Talvez a Denise não acreditou muito que a Fofão iria disputar a bola com ela. A Fofão só foi para confirmar ali a bola passar direto. Sacando a Thaís. Camila Bright. Carol. Chega a Lia. Para fora a bola da Lia. São Caetano está pontuando. É o décimo nono ponto, hein? Amanhã, nove da noite, Galvão Bueno recebe o técnico Tite do Internacional, no Bem Amigos. E no musical, o Nando Cordel. Sacataís. Natalha, Carol, Adenízia. Fofão. Mari. 20º ponto, São Caetano. 4 pontos agora a vantagem em São Caetano nesse terceiro sete. E a Mari é a maior pontuadora do jogo. Em 12 pontos e ela foi muito bem. Agora ela estava debaixo da bola, deu um tapinha só no bloqueio. A bola podia voltar de graça para a equipe de São Caetano ter mais um contra-ataque. Ela conseguiu ainda explorar e fazer o ponto direto. Luiz Omar de Moura paralisou. Sacataís. Carol. Sassá. Bloque nela. Carol. Opa. Fofão machucou, hein? Vai voltar o ponto e a Fofão machucou. Parece que ela pisou mal aí. Vamos ver aqui, Alê? Subiu. Pisou em cima do pé da Sassá. É. Exatamente. E aí fica aquela expectativa ali sobre como se comportou o tornozelo, né, Alê? Eu não sei se chegou a virar, viu, Jota? Ela está sentindo dor ali. Acho que deu uma leve falseada. A gente espera que não seja mais demais. Até pelo atleta e pelo espetáculo também. A Fofão enquadra é sempre mais legal de vir. Está tirando o tênis, né? Então, provavelmente, ela vai ser substituída. De novo aqui, a gente está mostrando, ó. Quando ela cai, né? O pé esquerdo da Sassá estava ali em cima da linha. E ela acabou pisando no pé da Sassá. E aí a expressão de dor, né? Da Fofão. Aí o torcedor do São Caetano. Vamos mostrar de novo. Olha lá. Pé esquerdo da Sassá. E aí o pé direito da Fofão falseou ali, né? É, dá uma virada rápida, né, Jota? Virada rápida. Ela pisa na pontinha. Ela falou o seguinte. Ela falou, pede para Ana Cristina entrar só um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Dá a impressão que vai dar para voltar mesmo. Acho que foi uma viradinha leve, assim. O tornozelo não virou com tudo. E até para a expressão da Sassá. Da Fofão, desculpa. Se vira muito, ela ia estar chorando. Porque a dor é muito grande em uma pressão. E gelo nela, ó lá. Já temos ali uma bolsa de gelo ali. No pé da Fofão. 20 para São Caetano. 16 para Osasco nesse terceiro set. Um set que já tem quase 30 minutos. Primeiro durou 21. Segundo durou 31. Veja aí a Sheila. Sacando Thaís. Natália. Não foi bom. Não foi bom. Passe da Natália. Ponto para o São Caetano. 21º ponto. Você viu aí, né? Amari pegou o presente da Natália e colocou no chão. Thaís. Camila Bright. Carol e a Denízia. Osasco chega a 17 pontos nesse terceiro set. Novamente aquela substituição. O Stephanie entrando no lugar da Denízia. O Luiz Almeida tinha pedido no tempo, no tempo técnico, dizendo, vamos transformar o saque da Stephanie em ponto. Quer dizer, fazer quebrar o passe e funcionar o bloqueio e o sistema de defesa. São Caetano tem quatro pontos de vantagem. Andréia. Sassá tentou o bloque ali na ponta ali, né? Mas é ponto para São Caetano, 22º ponto. Andréia que sai para o lugar, para a entrada da Clarice. É a mesma tática que usa o Chicão. Coloca uma jogadora para ter um saque um pouco mais forçado. Uma tática melhor de saque para fazer funcionar o bloqueio e o sistema de defesa. Aí no momento que a Fofão se machucou. Aí nós estamos com imagens ao vivo. Está fazendo com a cabeça que acho que não vai dar, não. Vamos ver já já. A Janaína está de olho ali. Olha, Sassá bloqueio. Lia. Carol. Sassá de novo. Defesa da Thaís. Mari. Ponto para o São Caetano, 23º ponto. A Mari está fazendo uma diferença muito grande no jogo. Está batendo as bolas de pipi, nas bolas complicadas. Está colocando no chão, está muito determinada no ataque. Está sendo uma grande Mari. É a Mari que a gente viu nas Olimpíadas. Importante para dar força também para a Ana Cristina, que entrou num pipi no danado. A Ana Cristina é uma boa levantadora, ousada. Mas precisa ajudar as outras jogadoras. Fofão pediu para calçar meio tênis. Está com cara de que vai voltar. Opa. Olha aí, ó. Mostramos ali a Fofão. Vai voltar. Ponto para o São Caetano, 24º ponto no saque da Clarice. O São Caetano está caçando a Natália no saque agora o tempo todo. E agora funcionou a tática do Chicão. Colocou uma jogadora para sacar e ela faz um ponto. Bola do 7 para a equipe de São Caetano. Problemas com a Natália. Camila Bright. Sassá chegou. Ponto para o Osasco. Uma dificuldade que o São Caetano tem com a entrada da Ana Cristina é o bloqueio. Olha como o bloqueio perde a altura. E a Sassá fica bem. Bloqueio tripla em cima dela. Ela sai na diagonal. Faz o 18º ponto do time do Osasco. São Caetano ainda tem a bola do 7. E Fofão já em pé, viu? Está pronta para voltar a Fofão. Ana Cristina. Mari. E acabou. 25º ponto. São Caetano. 25 a 18. 30. Quer dizer, ele não mudou na estrutura da equipe. Está começando o 4º set aqui em Barueri. Saque da Fofão. Carol e Thaís. Primeiro ponto. Osasco. Essa é uma jogada que bem que caiu ali no time do Osasco. Começou muito bem a utilizada no 1º set. Jogada pelo meio de rede. Tanto para Thaís quanto para Denise. Superliga Feminina que já tem um finalista, né? Que é o Rio de Janeiro. Mari com a Fofão. Edna. 1 a 1. E já o São Caetano que começou usando muito pouco no meio de rede. A partir do 2º set começou a usar o bastante. A gente vê pelos números. A Andréia tem 9 pontos no jogo. Sem contar os pontos de bloqueio. 9 pontos em todos em ataques de bloqueio. E esse ponto da Edna foi o 8º dela na partida. Carol aqui com a Lia. Olha que espetacular da Thaís. 1,79m. E tem a Thaís. O Jato do bloqueio de São Caetano funcionando bastante na partida. O 14º ponto de bloqueio no jogo. São Caetano 2 a 1. Sacando a Mari. Paula, Carol, Lia. Bola toca no bloqueio. 2º ponto Osasco 2 a 2. 9 da noite nós teremos pela Superliga Masculina ao vivo no Sport TV neste domingo Florianópolis e Brasil Vôlei. Sacou a Lia. Suelen. Fofão. Fofão. Thaís. Thaís. Paula. Carol atacou. Suelen. Thaís. A Denízia. Lia para fora. A bola da Lia. Terceiro ponto para o São Caetano. A Lia ficou muito embaixo da bola. Não teve espaço para atacar. E finalmente pegaram a bola de segundo da Carol. A Suelen conseguiu defender a bola da Carol de segundo e ataque. E a Lia estava embaixo da bola. Entrou debaixo da bola. Perdeu o ângulo para fazer esse ataque para baixo. Acabou botando muito para cima. E a bola foi para fora. São Caetano 3 a 2. Neste quarto sete no jogo. 2 a 1 para São Caetano. Edna. Sassá. Carol. Paula. No corredor. Fofão. Mari. Joga lá para o outro lado a Thaís. Camila Bright. Carol. A Denízia. 3 a 3. Técnico Tite do Internacional. É o convidado de Galvão Bueno amanhã no Bem Amigos. 9 da noite. No musical Nando Cordel. Sacando a Paula. Mari. Fofão e Thaís. Está valendo? Está valendo. Carol. Quem bloqueou foi a Andréia. Foi uma pena. Olha a bola que a Denízia recupera. Ela vai para o bloqueio. A bola bate no bloqueio dela. Bate na rede e ela vai com os pés. A cara com o pé ali. Faz um levantamento ali. Coloca a bola em jogo. E na sequência bloqueio da Andréia. Décimo quinto bloqueio do time de São Caetano na partida. Camila. Carol. Sassá. Tudo igual de novo. 4 a 4. Primeiro sete. Osasco 25 a 16. No segundo São Caetano 25 a 22. No terceiro São Caetano 25 a 18. São Caetano que precisa ganhar o jogo, né? Para provocar a terceira partida. Terça-feira em Osasco. Sacou a Denízia. Suellen. Fofão. Thaís. Na largada. E que largada perfeita, hein? 5 a 4 o São Caetano. Destacar também a entrada da Thaís, né? Ela entrou dando uma condição de jogo boa para o time de São Caetano. Um volume muito grande. Erra pouco a Thaís. E quando está sendo acionada no ataque, está indo bem. Sacou a Thaís. Paula, Carol, Thaísa. Em cima da Sheila. Carimbou a Sheila lá do outro lado. Vai jogar de meio para o lado do Osasco. Funcionando bem nesse set. Principalmente com a Thaís. A Thaís tem que ser acionada o tempo inteiro. Rola na mão. Tem que ser uma para ela e uma para os outros jogadores. Sacou a Carol. Suellen. Fofão. Mari. Sacou a Carol. Chegou a Paula. Essa é a Paula que o torcedor de Osasco gosta sempre de ver. A gente vê pelo barulho, né? A Paula fez o ponto. A torcida foi uma loucura. Primeiro ponto da Paula no jogo. Ela é que entrou agora nesse set efetivamente. Ela tinha entrado no segundo para fazer um bloqueio. E veio para o fundo. Mostrando que o joelho está legal. O desabafo da Paula a gente mostrou. E a torcida de Osasco agora cantando aqui o nome dela. Fofão brigou lá com a Thaísa. Fofão. Paula. Carol. Sassá. Suellen. Fofão. Chegou a Sheila e mandou a bola para fora. E agora o Osasco abre dois pontos, hein? Vira o marcador e abre dois. Sete a cinco para o Osasco. E aí a bola da Sheila que saiu, saiu bastante. Sacando a Carol. Mari. Fofão. Voltou para Mari. Camila Bright. Carol e Thaísa. E aí o oitavo ponto. Primeiro tempo técnico deste quarto sete. Oito a cinco para Osasco aqui em Baruíri. Oito para Osasco. Cinco para São Caetano. Neste quarto sete. No jogo está dois a um para São Caetano. Thaís. Mari. Paula. Carol e Thaísa. Bola boa. Ponto para o Osasco. É o nono ponto. Aí a Carol está distribuindo direitinho. Ela não está nem pensando. Viu a bola na mão. Viu a Thaísa em condições. Bola para ela. Liga Futsal. Vasco da Gama em São Paulo. Amanhã sete e quinze da noite. Ao vivo no Sport TV 2. Sacou a Carol. Suellen. Fofão. Mari. Tocou em alguém ali. É ponto para Osasco. Nove a cinco. Dez a cinco. Perdão. Décimo ponto. Trando desde saindo o Mari no São Caetano. Lembrando que a Mari jogou muito bem os dois últimos setes. Errou essa bola aí. O Chicão aproveitou para dar uma mexida, para dar uma mudada no esquema do ataque do São Caetano. Fofão. Chegou lá de trás. A Sheila. Thaísa. Sassá. Thaís. Fofão. Deise. Camila Bright. Carol. E Lia. Thaís. Fofão. No corredor. No corredor. Conseguiu defender. Deise. Camila Bright. Carol. E Sassá. Defesa da Sheila. Fofão. Bloqueio. Estava de olho na Sheila. Lê ponto para o Osasco décimo primeiro. É. A Thaísa foi na largadinha. Na estatura. Na altura. A Thaísa tem mais de um metro e noventa. Esperou. Sentiu a largadinha da Sheila. E conseguiu dar um tempo a mais. E fazer o ponto de bloqueio. Lembrando que o Rio de Janeiro já está na decisão da Superliga Feminina. Aqui o segundo jogo. Você está acompanhando ao vivo do primeiro jogo de Osasco. Série melhor de três. Está valendo. Paula. Bloqueio para fora. Ponto Osasco. Décimo segundo ponto. Aí outro fator que a Paula dá segurança para a equipe. Essa questão de vibração, de motivação. Ela tem um voleibol feliz. Toda hora sorri. Vibra bastante. E a saída da Natália. O time do Osasco ganha em passe. A Paula tem um passe. Uma habilidade de passe muito melhor que a da Natália. Aí vem a bola da Sassá. Thaís. Fofão e Edna. Camila Bright. Carol. Paula. No corredor a Sheila pegou. Fofão. Deise. Ponto para São Caetano. Finalmente, São Caetano pontuou. É, a diferença. Estava em seis pontos, né, Jota? A diferença que estava de sete do outro lado, no outro sete. Agora overteu para o time do Osasco. São Caetano tem que correr no jogo. Belíssima defesa da Sheila. No um contra um, ela conseguiu fazer uma defesa importante. Redeu um contra-ataque. Carol. Paula. Suelen. Deise. Thaís. Thaísa. Bola para Paula. Bloqueio dela. Carol. Paula de novo. Agora, tentou uma largada. A cobertura foi da Fofão. Thaís passou. Thaísa. Carol. Thaísa! Bateu com raiva agora, Thaísa. Décimo terceiro ponto. E décimo terceiro ponto dela no jogo. A maior pontuadora do Osasco na partida, Jota. Thaísa é uma jogadora que tem muita personalidade. Ela chama o jogo para ela. E provavelmente está fazendo isso com a Carol. Três e sete, Osasco. Um saque da Thaísa. Foi traiçoeiro. E aí, Sheila pontuando para São Caetano. São Caetano tem oito, treze. Tem Osasco. Estamos no quarto sete aqui em Barueri. Sempre lembrando que São Caetano precisa da vitória para provocar o terceiro jogo. Terceiro jogo no José Liberate em Osasco. Aqui ao lado de Barueri. Sassá. Carol. Paula. Thaís. Fofão. Sheila. Bola boa. Ponto para São Caetano. Não. O bandeirinho ali, o fiscal de linha, deu bola boa. É. E o Gediel golau na bola fora, Jota. Eu aqui no meu ângulo. Eu também aqui no meu ângulo da cabine. Olha só. Dentro, em cima da linha ali. A gente não vê a linha quando ela pinga. É. No ângulo. É um equívoco agora ali do Gediel, né? Fiscal de linha que estava ali a dois metros, deu bola boa. Fofão. Fofão. Thaís. Bloqueio. Chega Fofão. Chegou a primeira Deise. Thaís. Carol. Paula. Décimo quinto ponto. Osasco agora abre sete pontos. É. Abre sete pontos. A Paula entrou bem na partida. Está atacando umas bolas boas na entrada de rede, com velocidade. O time de São Caetano está tendo dificuldade no ataque. A saída da Mari tirou um pouco a bola de segurança da equipe de São Caetano. Daí a responsabilidade agora está caindo em cima da Sheila. Sacalia. Suellen. Fofão. Sheila. Nono ponto, São Caetano. A Sheila chega a 12 pontos no jogo. A maior pontuadora pelo lado do São Caetano é a Mari, que tem 15. E a Sheila é responsável agora pelas bolas. Mas pelas bolas complicadas, as bolas de pepino, é ela que vai ter que resolver pelo time de São Caetano. Sacando a Edna. Carol. Paula. Para fora. Tocou em alguém? Tocou. Ponto para Osasco. O Gediel confirmou ali. Dessa vez, a fiscal de linha de fundo, que está à esquerda do Gediel, também sinalizou o toque do bloqueio. Tocou na Sheila, até porque as meninas não reclamaram da marcação da detragem. Segundo tempo técnico destes. Quarto sete. Aí a Paula. Saque da Paula para fora. Não. Embora, de repente, ia cair dentro. Thaís. Defesa espetacular da Camila Bright. Paula atacou. Defendeu a Suelen. Defesa agora foi da Lia. Paula atacou. Olha, essa bola me pareceu boa. E a fiscal de linha agora deu bola fora. Jota, mas o mais impressionante é a confusão dos fiscais, como as bolas são complicadas. A fiscal de linha à esquerda do Gediel, à direita do vídeo, deu bola dentro. O fiscal de linha lateral, que está à direita do Gediel, quer dizer, deu bola fora. Quer dizer, eles não estão se entendendo. É que a bola vai numa velocidade, né? E não é fácil também detetar ali. E olha a bola da Carol. É aquela segundinha da Carol. Mortal, né? É, lembrando que a Carol é canhota e ela vai a lagadinha com a direita. Ih, só para não perder a conta aí para o amigo de casa, ela virou três de segundos no primeiro sete, duas do segundo, três do terceiro. Olha a bola da Paula, ó. Foi boa. Como nós colocamos aqui. Estamos enxergando bem, né? Então, só para não perder, a Carol fez oito pontos no jogo, oito viradinhas de segundo. A Stephanie no saque, no lugar da Denise, a Jota. Veja aí a Paula. Sacando a Stephanie. Passe saiu, Fofão, Thaís. Ponto para São Caetano, décimo primeiro ponto. Cai para seis agora, a vantagem de Osasco. Olha, Jota, o time do São Caetano perde com a saída da Mari no ataque? Perde. A compensação tem um passe melhor. Fofão pode receber essa bola com melhor qualidade na mão. Dezessete para o Osasco, onze para o São Caetano. Camila Bright. Carol e Thaís. Ponto para o Osasco, décimo oitavo ponto. Logo mais às três da tarde, o Tana Ária. Quatro horas, Corinthians e São Paulo. Começando dez para as quatro a transmissão, semifinais do Paulistão. A Lia está saindo. Quem entrou novamente no jogo é a número doze, a Natália, Jota. Sacando a Carol. Thaís, Fofão. Chegou a Sheila. Ponto para o São Caetano. Décimo segundo ponto para o São Caetano. Entrando Clarice, saindo Andréia no São Caetano. Clarice entra para fazer o fundo de quadra e fazer o saque. Lembrando que no outro set ela fez um ponto direto de saque. Aí a Clarice. Doze, São Caetano. Dezoito, Osasco neste quarto set. Paulo se atrapalhou ali na recepção. Carol. Chegou Natália. Daisy. Fofão. Sheila parou no bloque. Ponto de bloqueio para a equipe de Osasco. É o décimo nono ponto neste set. Pois é, décimo sétimo ponto da Thaísa. Sétimo só nesses set, Jota. Ela chega a 17 pontos, é o maior pontuador do jogo. Seis pontos de ataque para a Thaísa na partida nesse set, Alex. Fofão. Daisy. São Caetano vai a 13 pontos. Osasco fez 25 a 16 no primeiro. São Caetano 25 a 22 no segundo. São Caetano 25 a 18 no terceiro set. E agora estamos no quarto set. 19 a 13 para Osasco. Saca fofão. Camila Bright. Carol. Natália. Ponto para Osasco. Invadiu ali a Edna. Ele deu... O Gediel está dando invasão por cima da Edna. Bola segundo o Gediel. Estava no campo, na quadra do Osasco. A bola tinha passado. A Denise é de volta. Antes que a Carol tivesse tocado no bloqueio. 20 a 13 para Osasco neste set. Está autorizada para sacar a Thaísa. 1,96. Thaís. Fofão. Sheila. Osasco vai a 21. No set passado, que a gente estava falando da quantidade de erros, né, Jota? O time do Osasco mantém a quantidade de erros. Foram três erros de graça dados para o time do São Caetano no terceiro set. E dois nesse. Já o time do São Caetano está errando mais. Essa cara, Thaísa. Osasco está com muita folga neste quarto set, né, para provocar o set desempate. O tie break. Fofão. Sheila. Décimo quarto ponto, São Caetano. O Mário vai voltar. E a Mário está voltando. E aí você está ouvindo a torcida de São Caetano, de Osasco, se manifestando, né, Jota? É impressionante. Estão de marcação para a Mário. Aí está a Mário. Aí vem a bola da Mário. Paula. Carol, a Denízia coloca no chão. Uma bola que foi ali nos pés da Fofão. E a jogada de meio, sendo mortal para a equipe do Osasco, para o time do São Caetano. A Denízia aparecendo bem. A Thaísa, então, nem se fala. 22 a 14 para a Osasco. É o quarto set. Só com a Natália. Mari. Fofão. Edna. Mais um ponto para São Caetano. Andréia voltando, saindo Clarice. E esse ginásio dá sorte para o Osasco, Jota. Ano passado, o Osasco ganhou a semifinal aqui, contra a equipe do Brusque. As informações da Janaína Xavier e da Joana de Assis. Direto ali da quadra. Paula. Thaís. Fofão. Thaís. Camila Bright. Aí a Carol. Paula na bola. Lá no fundo a Mário. Sassá. Carol. Natália. Que pancada da Natália, hein? 23º ponto. Essa ela veio com vontade, Jota. Ela ficou um pouco lá de fora. Ela veio gritando. Deu para ouvir o grito dela daqui da cabine. Veja aí a Mário. Quem vai sacar é a Paula. 23 a 15 para o Osasco nesse quarto set. Mário passou. Fofão. Deslocamento ali da Andréia, né? Mais um ponto para São Caetano. Vai sacar Cheira para a equipe do São Caetano. Já está autorizada. Sacou. Camila Bright. Estava mal posicionada ali a Líbero de Osasco. Ponto para São Caetano. Décimo sétimo. Jota, ela pega um pedaço de quadra. Para o lado da Paula, né? Ela fica junto com a Paula. E a Sassá fica com uma quadra muito grande para ela. O saque vem sempre na linha diagonal. O time de São Caetano foge do saque em cima da Sassá. O saque da Cheira. Tocou na fita. Camila Bright mergulhou. Carol com a Sassá. Bola boa. Vai a 24. Osasco. Bola do set para o Osasco. E daqui a pouco teremos o tiebreaker. Teremos o set de empate. Do jeito que está o placar aqui. 24 a 17 para o Osasco. Veja aí a Thaísa. Sassá falou alguma coisa ali. Vai sacar a Denísia. Bola do set para o Osasco. É o quarto set aqui em Barueri. Sacou a Denísia. Mari. Fofão. Thaís. São Caetano chega a 18 pontos. 18, 24. Rio de Janeiro já está na decisão da Superliga Feminina. Ontem ganhou o Dibrusque. 3 a 0. Camila Bright. Carol. Está isso aí. Acabou. Acabou. 7, 25 a 18 para o Osasco. E a gente vai para o tiebreaker. Vamos para... Acabou a bola, Carol. O Flávio Campos está conversando ainda com o Chicão ali. Olha lá. Chicão gesticulando muito. Gediel já autorizou. Sacou a Carol. Suellen. Fofão. Thaís na bola. Paula. Carol. Chegou Natália. Primeiro ponto do quinto set é para o Osasco. Aí está o motivo porque a Natália está em quadro. Ela entra para dar uma pancada na entrada de rede. E agora o banco também joga. O pessoal do Osasco está no chiqueirinho ali. Cercado para as reservas. Mas todo mundo invadiu. Quase chegar dentro da quadra. Erro de saque da Carol. Ponto. São Caetano. 1 a 1. Aí o saque da Carol. Fica na rede. 1 a 1. E as meninas que estão no banco do São Caetano. Pedem. Tentam inflamar a torcida. Porque elas estão sentindo que a torcida do Osasco está gritando mais. Elas estão tentando inflamar a torcida do São Caetano. Sacou a Edna. Carol. Sassá bloqueio espetacular. Thaís. Ponto para São Caetano. 2 a 1. E esse é o jogo. Não pode deixar Sassá fazer ponto de ataque. Timo de São Caetano. Quem pode pontuar ali no lado do Osasco. É a Thaísa e a Natália. Tem que evitar que elas façam ponto. E anular as outras jogadoras. Principalmente a Sassá. Sacando a Edna. Sassá, Carol, Thaísa. Está valendo. Andréia passou lá para o outro lado. Thaísa levantou. Bola dificílima para a Natália. Olha o São Caetano fazendo mais um ponto. 3 a 1. E só para não perder o lance do time de anular as jogadoras. Não dá para deixar, por exemplo, a Thaís fazer ponto do lado do São Caetano. Quem tem que pontuar ali são as grandes jogadoras. A Xelia e a Mari. Então, o Osasco tem que marcar essas duas e anular as outras. Neste momento no Sport TV 2, o campeonato francês ao vivo. Olimpíade de Marsella e Grenoble. Essa cara é a Edna. Sassá, Carol, Thaísa. Para fora. Quarto ponto São Caetano. 4 a 1. Bola da Thaísa. Não pegou em ninguém. E foi muito fora. E agora, o Luiz Omar de Moura paralisa esse quinto sete. Está chamando as meninas ali. O Saetano fica aqui com o seu ataque. Na primeira aqui. O cara, tinha escapado na altura lá. Thaísa, ei. É você mesmo. Tranquilo, ei. Tiramos essa, dois. Vem a Thaísa para o Saetano. Vem a Thaísa para o Saetano. Na Thaísa para o Saetano. Na Thaísa para o Saetano. Foi para trás essa porra. Ei. O mesmo tempo. O importante é virar agora. Lugar, ei. Você não preocupa com o seu, a Thaísa com o seu. Ele de 3A, puxou cada um do seu. Por que eu estou pedindo? Se preocupa. Eu não sei se você saquei aqui, porque a Camila está protegida. Eu estou só mandando aqui. A Thaísa tem que passar e abrir para atacar. Passar e abrir para atacar. Vamos. É, Jota. O Saetano tem que manter esse ritmo. O Chicão está falando da calma, da calma, da calma. Porque tem a vantagem. 4x1, lembrando que o sete é menor. Vai até 15. 4x1 para São Caetano. Sacando a Edna. Sassá, Carol, Natália. Defesa da Edna. Fofão, Mari, Camila Bright. Carol, Natália. Cobertura da Fofão. Andréia lá com a Sheila. Espetacular. É o quinto ponto São Caetano. 5x1. Jota, e pelas minhas contas aqui, desses cinco pontos, é o primeiro que faz fundamento. O resto foi pontos dados de graça do time do Osasco para o time de São Caetano. Você viu a comemoração da Sheila, ou não? 5x1. Fica meio calado agora a torcida de Osasco aqui no José Corrêa em Barueri. Sacando a Edna. Para fora. Segundo ponto para o Osasco. Neste momento no Sport TV 2, o Campeonato Francês ao vivo. Olimpique de Marsella e Granol. Vai sacar a Sassá. Aí vem a bola da Sassá. Bola difícil. Fofão. Sheila. Espetacular outra vez. A Sheila é demais, hein? Dá uma olhada. 6x2. Aí ela tem que assumir a responsabilidade, né, Jota? É a jogadora campeã olímpica, ao lado da Mara, e ela tem que pedir essa bola e ser decisiva mesmo. Sacando Sheila. Ponto! Sétimo ponto da bola da Sheila ali na Sassá. O que aconteceu com a Sassá agora, Alê? Dá uma olhada. É, e o passe estava tranquilo, né? A Sassá praticamente não foi acionada no passe. Dificilmente ela começa a receber bola. Talvez isso ela perca o ritmo de jogo, acreditando que a bola vinha em cima dela. E a Sheila foi para cima dela e se deu bem. Sete a dois. São Caetano nesse quinto set. Bola da Sheila. Paula. Carol. Paula. Erro da Paula! Oito a dois. É uma sequência de erros muito grande da equipe do Sassá, que estava errando pouco na partida. Agora já são praticamente cinco erros nesse set. E agora temos a troca de lado, né? Oito a dois para São Caetano, que precisa ganhar para provocar o jogo decisivo na terça-feira nessas semifinais. Logo mais às nove da noite, sai o primeiro finalista da Superliga Masculina ao vivo no Sport TV. Hoje, nove da noite, Florianópolis e Brasil Vôlei. Rio de Janeiro já está na decisão da Superliga Feminina. Veja o semblante da Paula ali, né? Tenso de muita preocupação. Sacando a Sheila. Oito para São Caetano, dois para Osasco nesse quinto set. Gediel autorizou. Gediel de Carvalho. Apitou, autorizou. Sheila na rede. Terceiro ponto, Osasco. Primeiro jogo, Osasco fez 3 a 1. E agora estamos aqui no set de desempate, no quinto set. Para a decisão da partida, ou da vaga, né? Para a final. Expressão também aí do Luiz Omar de Moura. Está aí o Chicão. Sacou a Thaísa. Fofão. Thaís. Mari. Fofão. Sheila. Bloqueio. Ponto para Osasco. É o quarto ponto. Agora o time do Osasco vai ter que jogar muito esse set para buscar essa diferença. No Feminino, quatro pontos. Não é impossível de buscar. Aí a importância da Paula no bloqueio de base. O bloqueio da Paula parado na base, nas internidades de redes, é um dos melhores do mundo. Fofão. Segundinha da Fofão. Mari. Hum, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Nono ponto, São Caetano. Traduz para nós, Alê. Começa aí a jogada com uma largadinha de segunda. A bola volta de graça. E a Natália hesitou. A bola vinha no cheque para ela. Ela podia matar o ponto. E no último instante, ela achou que a bola não ia passar. E acabou perdendo equilíbrio e tirou o braço. Deu um ponto de graça. Olha a torcida da Mari ali, ó. A Mari ficou de joelhos ali, torcendo. Sacou, Thaís. Sassá. Carol. Paula. Bola boa. Dentro bola. Olha, foi dentro. Dentro bola, hein. Dentro bola. Eu achei dentro o Alê também. Está confirmado o ponto para São Caetano. Dá uma olhada aí, ó. E o jogo está paralisado aqui. 10 a 4 para São Caetano. Não pode baixar o caminho, então, não. Tá? Vamos embora, vamos embora. Não vai ser esse jogo ainda. Tá? Tivemos a oportunidade. Ok? Você e Natália sozinha. Eu sou mais do que você, caralho. Vamos embora. 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 Nada, Alê. Bola boa. Pegou a linha, né, Alê? Para mim, pegou a linha nitidamente. E é um erro grave, né? Porque a gente está bem mais longe do que o Fiscão. É. Seria o quinto ponto de Osasco. E não o décimo de São Caetano, né? 10 para São Caetano, 4 para Osasco. É o quinto set. Já temos duas horas e vinte minutos de jogo aqui em Barueri. Veja aí a Mari. Essa é a Thaís. 10 a 4. São Caetano que precisa ganhar o jogo para terça-feira. Irão José Liberate decidir a vaga com o Osasco. Ainda não tem autorização ali a Thaís. Agora sim. Autoriza ali o Gediel de Carvalho. Aí vem a bola da Thaís. Super Liga Feminina semifinais. Sassá, Carol, Paula, ponto para o Osasco. É o quinto ponto. Essa rede de bloqueio é a mais fraca da equipe do São Caetano. Porque a Fofão está na rede. E a Carol acelerou a bola com a Paula em cima da Fofão. Está saindo a Natália Carol. Entrada da Lia e a Ana Tcheme. É a primeira vez que o Luiz Omar faz a inversão do 5-1 na partida. E é uma inversão do 5-1 muito boa. Porque tem uma levantadora de grande qualidade no banco, a Ana Tcheme. E é ali que começou o jogo como titular. Veja aí a Ana Tcheme. Osasco está 5 pontos atrás. Saque da Ana Tcheme. Swellen. Fofão. Mari. Bloqueio dela. A Denízia. Sexto ponto, Osasco. Olha o bloqueio da Denízia. Impressionante o deslocamento da Denízia. Porque a bola saiu longe. Ela estava longe da marcação de extremidade na entrada de rede. Ela acelerou a passar e conseguiu fechar o bloqueio na Jogorá. A bola vai vir para o jogo para cá. A cheira vai vir para a ponta. A Mari vai estar livre. Vai vir para o cano. Vai vir para a mão de fora. Vai vir buscando o bloqueio da marca. Ok? Primeira bola. Ela tem que ouvir para nós ficar. Passa na mão, a gente olha de primeira, galera. Vamos lá. Vai. 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 A gente vê a diferença dos técnicos, né? O Luiz Omar tentando puxar o time, dizer que não está nada perdido. E o Chicão tentando manter a tranquilidade. Manter esse ritmo. A vantagem é boa. Tem quatro pontos de diferença. Faltam cinco para fechar. Só depende do seu ataque, time de São Caetano. Dez para São Caetano. Seis para Osasco. Sacou a Ana de M. Thaís com problemas na excepção. Sheila. Aí a Mari. Só passou. Ana de M. Sheila. Fofão. Sheila. Camila Bright. Ana de M. Paula. Três meninas estavam no bloque. Chegou a Thaís. Lá no fundo a Sassá. Ana de M. Paula. Bloqueio. Andréia. Espetacular o bloqueio da Andréia. E foi mesmo, Jota. Porque todo o time abriu. E a Andréia, que é a jogadora de meio, caiu na entrada de rede para bloquear. Porque ela foi atacar uma china e ficou ali. Conseguiu matar a Paula. A Paula, que estava sendo uma jogadora importante. No ataque do Osasco. Eu diria muito que esse bloqueio aí praticamente é o ponto do jogo. Agora, mais uma vez, Clarice no saque. Sai Andréia. E a Denízia deu uma bronca na Paula. Que o Luiz Omar teve que pedir calma para ela. Veja aí a Clarice. Lá vem a Stéphane de novo para o saque. Que dessa vez vai substituir a Paula Piqueira. Veja aí o Chicão. Stéphane vai sacar. 11 a 7, São Caetano. Veja aí a Stéphane. Sacou a Stéphane. Stéphane. Mário. 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 Stéphane. Anathiem. Lía. Defesa da Sheila. Edna. Suellen joga lá para o outro lado. Stéphane. Anathiem. Lía. Parou no bloco. 12º ponto São Caetano. A importância da Mário nessa partida é impressionante. Olha como ela vem buscar o corredor da Lía. Ela está bloqueando praticamente sozinha porque o meio chega quebrado. Ela pula em projeção e joga os braços no corredor. Marcação perfeita da Mário. Ela chega ao 16º ponto dela no jogo. Paula Pequeno de volta. Está voltando também a Natália, a Carol. Saindo a Anathiem. Aí as alterações, portanto, na equipe do Osasco. E a Lía saindo também. Neste momento no Sport TV 2 o Campeonato Francês ao vivo. Olimpique de Marsella e Grenoble. Aí a Carol. Paula ali com a Natália. São momentos decisivos da partida, né? E também da vaga. Osasco precisa virar esse 5º sete para ir à decisão contra o Rio de Janeiro. Autorizada a Fofão. Aí vem a bola da Fofão. Para fora. Oitavo ponto Osasco. 12 a 8. Aí a Paula apenas acompanhando ali a bola da Fofão que saiu. Sacando o Adenízia. São Caetano tem 4 pontos de vantagem nesse 5º set. Adenízia. Para fora. Para fora. Levei um susto. Achei que o Geniel ia confirmar como bola boa. Dá uma olhada, ó. Saiu muito. 13 a 8. Sacando a Mari. Paula. Carol. Chegou de trás a Natália. Ponto para Osasco. É o dono ponto. Agora o time do Osasco tem que forçar bastante o saque. Dois pontos aí para fechar o seu cartão. Tem que fechar bastante o saque para ter o bloqueio em vontade. Aproveitar que a rede é boa de bloqueio. 2 horas e 27 minutos de jogo. Sacou a Carol. Mari. Fofão. Thaís. No chão. A bola da Thaís. 14º ponto. E a Thaís aí, ó. Importância da Thaís que praticamente não jogou a Superliga por causa de uma contusão. Entrando num momento importante. Importantizo. Mais importante da equipe do São Caetano. E sendo decisiva na partida também. Entrando a Ana Cristina e a Andréia. Entraram as duas. O time do São Caetano saiu Edna e Clarice. Ana Cristina entrou cheia de gás. Ela que jogou as duas últimas temporadas no Osasco. São Caetano tem a bola do jogo, hein? 14 a 9. Olha a Ana Cristina sacando para o São Caetano. Sassá. Carol. Natália. A bola voltou. Carol. Defesa da Fofão. Foi lá. Ana Cristina. Carol. Thaísa. Mari. Carol. No chão a bola da Natália. Salvando esse match point. Olha, Joto. O Gidiel não deu uma condução da Carol ali porque ele não quis. Olha que boa recuperação da Ana Cristina. Essa bola aí, ó. Essa bola pra mim foi condução ou no mínimo invasão por cima. Mas segue o Osasco vivo no jogo. Ainda tem a bola do jogo a equipe de São Caetano. 14 a 10. Mari. Hum, que indecisão ali. Acabou. Uma indecisão da equipe de Osasco. 15º ponto, São Caetano. São Caetano provoca a terceira partida pra terça-feira do José Liberati em Osasco, hein? Faz três setes a dois aqui em Barueri. Com 15 e 10 agora no quinto set. Tô vendo que a Janaína e a Joana já estão na...